Peço a Deus todo momento Pra um dia me levar onde foi meu nascimento O que eu não posso tirar nunca da minha lembrança É o pedaço de terra que vivi quando criança Eu fui um pássaro que viveu feliz Cantando livre nesses matagás Bebendo água nas cacimbas claras Depois voando para os mangueirais Eu fui menino que andou descalço Pulando corda e jogando pião Cortando lenha pra fazer o fogo Batendo enxada pra cavar o chão O que eu não posso tirar nunca da minha lembrança É o pedaço de terra que vivi quando criança É o pedaço de terra que vivi quando criança Fui tangerino das estradas longas Do vale verde que me viu andar Depois tornei-me no cigano errante Que deixa a tropa pra poder voltar Na grande ânsia de ver a beleza Da minha terra, meu rancho e meus pais Tive alegria e tive tristeza Como era antes ninguém era mais O que eu não posso tirar nunca da minha lembrança É o pedaço de terra que vivi quando criança É o pedaço de terra que vivi quando criança A casa antiga onde me criei Não tem as mesmas portas e janelas Não tem as mesmas portas e janelas Até as moças com quem namorei Estão casadas não são mais aquelas Os meus amigos e meus parentes Que cultivaram essa terra que cultivaram Que cultivaram essa terra outrora Os que ficaram estão diferentes Uns já morreram e outros foram embora O que eu não posso tirar Nunca da minha lembrança É o pedaço de terra que vivi quando criança É o pedaço de terra que vivi quando criança Deus me conceda que eu volte um dia A terra amada do meu nascimento Onde eu juntei dor e alegria Misturei tudo no meu pensamento Fui obrigado pelo meu destino Tentar um meio de sobreviver Mas nessa terra onde eu fui menino Queria ainda morar e viver Mas nessa terra onde eu fui menino Queria ainda morar e viver É o forró! Mastro Escolê! Peço a Deus todo momento Pra um dia me levar Pra um dia me levar Onde foi meu nascimento O que eu não posso tirar Nunca da minha lembrança É o pedaço de terra que vivi quando criança É o pedaço de terra que vivi quando criança É o forró! Mastro Escolê! Eu fui um pássaro que viveu feliz Cantando livre nesses matagás Bebendo água nas cacimas claras Depois voando para os mangueirais Eu fui menino que andou descalço Pulando corda e jogando pião Cortando lenha pra fazer o fogo Batendo enxada pra cavar o chão O que eu não posso tirar Nunca da minha lembrança É o pedaço de terra que vivi quando criança É o pedaço de terra que vivi quando criança Fui tangerino das estradas longas Do vale verde que me viu andar Depois tornei-me no cigano errante Que deixa a tropa pra poder voltar Na grande ânsia de ver a beleza Da minha terra, meu rancho e meus pais Tive alegria e tive tristeza Como era antes ninguém era mais O que eu não posso tirar Nunca da minha lembrança É o pedaço de terra que vivi quando criança É o pedaço de terra que vivi quando criança A casa antiga onde me criei Não tem as mesmas portas e janelas Até as moças com quem namorei Estão casadas, não são mais aquelas Os meus amigos e os meus parentes Que cultivaram essa terra outrora Os que ficaram estão diferentes Uns já morreram e outros foram embora O que eu não posso tirar Nunca da minha lembrança É o pedaço de terra que vivi quando criança É o pedaço de terra que vivi quando criança Deus me conceda que eu volte um dia A terra amada do meu nascimento Onde eu juntei dor e alegria Misturei tudo no meu pensamento Fui obrigado pelo meu destino Tentar um meio de sobreviver Mas nessa terra onde eu fui menino Queria ainda morar e viver Mas nessa terra onde eu fui menino Queria ainda morar e viver É o forró Mastro Scolê Mastro Scolê